E a vaqueirinha chama o ferinha pra dançar Dança a garra de um hotel de aclaria Eu quero o rei morena, o seu corpo requebrar Descendo até o chão e vem subindo devagar Chama, chama que o ferinha vai dançar Félix, o ferinha de oróis E a galera me convidou para curtir um porrozão O roi vaquejando é aquela curtição A mulherada fica bem, vai começar a me empaquerar O moreninha não parava de me olhar E quando a festa tá boa, que os homens ficam bebendo E não percebe, a mulherada tá querendo E o ferinha tá nas áreas, não deixa nada passar A moreninha me tirou para dançar E a vaqueirinha chama o ferinha pra dançar Dança a garra de um hotel de aclaria Eu quero o rei morena, o seu corpo requebrar Descendo até o chão e vem subindo devagar E a vaqueirinha chama o ferinha pra dançar Dança a garra de um hotel de aclaria Eu quero o rei morena, o seu corpo requebrar Descendo até o chão e vem subindo devagar A galera me convidou para curtir um porrozão O roi vaquejando é aquela curtição A mulherada fica bem, vai começar a me empaquerar O moreninha não parava de me olhar E quando a festa tá boa, que os homens ficam bebendo E não percebe a mulherada tá querendo E o ferinha tá nas áreas, não deixa nada passar A moreninha me tirou para dançar E a vaqueirinha chama o ferinha pra dançar Dança a garra de um hotel de aclaria Eu quero o rei morena, o seu corpo requebrar Descendo até o chão e vem subindo devagar E a vaqueirinha chama o ferinha pra dançar Dança a garra de um hotel de aclaria Eu quero o rei morena, o seu corpo requebrar Descendo até o chão e vem subindo devagar Oh, oi! Chama a minha metaleira Alô, Fabi Cantor! Alô, minha galerinha desse meu Brasil Aqui é o Félix, o ferinha de horóis Vim pedir a vocês aqui para se inscreverem no meu canal Ativar o sininho, dar um likezinho E compartilhar, beleza? Beleza? Alô, meu! Amém.